Será que mulheres têm mais defesas contra o novo coronavírus do que os homens? A resposta no nosso quadro, todo cuidado é pouco. Uma pesquisa publicada na revista Nature, uma das mais importantes do mundo, sugere que as mulheres têm uma resposta imune mais eficiente ao coronavírus do que os homens. O estudo é liderado por pesquisadores de vários países, inclusive brasileiros, na Universidade de Yellow. Os cientistas analisaram 98 pacientes, sendo 47 homens e 51 mulheres, e concluíram que elas desenvolveram uma resposta mais eficiente das células T, que é um tipo de defesa do corpo. Isso contribuiu para que desenvolvessem menos casos graves. Além disso, as mulheres tiveram menos respostas inflamatórias à doença do que os homens, mas uma coisa é certa, seja homem ou mulher, todos precisam se prevenir contra o coronavírus. Afinal, todo cuidado é pouco.